Cantona Evangélica descobre que o filho era molestado pelo padrasto. Ex-BBB é preso acusado de estuprar uma menina de 13 anos. E o nome disso é pedofilia. Pedofilia é o nome dado à perversão que leva um adulto a se sentir sexualmente atraído por uma criança. A pedofilia está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde entre os transtornos de preferência sexual. Pedófilos são pessoas adultas, homem ou mulher, que tem preferência sexual por criança, menino ou menina, do mesmo sexo ou do sexo oposto, que geralmente ainda não atingiram a puberdade ou estão no início da puberdade, como diz a Organização Mundial da Saúde. O Código Penal Brasileiro considera crime a relação sexual entre um adulto e uma criança ou um adolescente menor de 14 anos. E ainda é considerado crime o ato de você adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, seja fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de registro, cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A maioria dos pedófilos são homens, e o que facilita a ação deles é a dificuldade de reconhecê-los, pois aparentam ser pessoas comuns com as quais a gente pode conviver sem notar nenhuma anormalidade em suas atitudes. Infelizmente, existem ativistas pedófilos, que definem a pedofilia como uma preferência sexual por crianças ou adolescentes, baseada no amor eletivo por eles comparado a qualquer tipo de orientação sexual. Uma média de 15 crianças sofrem abuso sexual por dia no Brasil. E pra esse assunto eu li um livro que foi muito, mas muito difícil de ser lido, Lolita. O livro conta a história de um professor universitário, e esse livro é narrado por ele mesmo, e conta sobre o seu amor para Pequena Dolores, ou como ele chama Lolita. No ponto de vista literário, esse é um grande livro, porque ele é narrado em primeira pessoa, e o narrador, ele é uma pessoa não confiável. Isso quer dizer que você só tem o ponto de vista dele, de mais ninguém. E o livro é escrito de uma forma tão boa, que se você não prestar atenção, você acaba romantizando e acreditando que o que ele sente por Lolita é amor, e o que ela sente por ele também é amor. Mas como ele é um narrador não confiável, a gente não sabe quem ela é, e o que ela sente em relação a isso. Agora, eu como pai, eu me senti muito, muito mal lendo isso aqui. E em pensar que o assunto que esse livro aborda, realmente acontece, me traz um misto de sentimento. Eu fico com ódio, com raiva, com dó, indignado. E é uma leitura muito difícil, é uma leitura muito pesada, e o tema não é nada legal. Existem muitos outros livros que falam sobre pedofilia e abuso infantil que podem ser lidos. Histórias reais, histórias fictícias, que abordam esse tema. Precisamos lembrar que muita, mas muita gente sofre ou já sofreu algum tipo de abuso. Precisamos lembrar e saber que há muitos pedófilos soltos por aí. Que a gente lembre sempre disso. Que a gente seja humano. Sejamos todos humanos. Bom, por hoje é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, porque isso ajuda a divulgar esse vídeo, e que muitas pessoas vejam esse assunto que é tão importante. Se você quiser ajudar a divulgar essa campanha, não deixa de usar a hashtag Sejamos Todos Humanos. Comenta aqui embaixo também se você sabe alguns outros livros que abordam esse tema, ou se você sabe mais dados sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã.